Pra quem não sabe, a minha amiga Fabiola, ela é muito ciumenta. E um dia ela chegou em mim e falou assim, eu quero que você faça uma canção pro meu casamento. Mas, a gente sem perceber, mas o Senhor, ele ouviu. E ele sabia a sinceridade do seu coração, e a alegria que seria no meu coração, compor uma canção pra você. Eu estava indo do trabalho, e o Espírito Santo de Deus ministrou a sua canção, pro seu momento, pro seu dia. Eu peço a ajuda de Deus pra conseguir cantar essa canção nessa noite. E eu quero dizer a todos vocês que hoje é o sonho dela se realizando. Mas todos nós temos um sonho. E uma canção, ela sempre falava pra mim, canta essa canção. E a canção dizia, você precisa aprender a confiar. E hoje, essa mensagem que eu trago pra vocês, cada sonho que nós temos, que nós venhamos a aprender a confiar. Você confiou? E aqui está o seu presente, que o Senhor te deu. Quem vê esse sorriso hoje, nunca imagina o que já passou. Quando o coração tão ansioso, aguardava a hora de encontrar o amor. Mas Deus sempre tem planos perfeitos, e momento certo pra tudo acontecer. Com carinho, Deus vai preparando, o coração moldando pra benção receber. Foi assim que aconteceu contigo, Esperando o tempo da benção chegar. Coração batendo, aflito, Quantas vezes pensando em desacreditar. Mas Deus chegou no tempo certo, Trouxe o seu presente e fez acontecer. E provou mais uma vez o quanto ele ama a você. Você lembra quantas vezes se ajoelhou? Você lembra quantas vezes até chorou? E em oração pediu pra Deus um grande amor, Que curasse as feridas, Que tirasse a dor. Você lembra quantas vezes te abracei? E em meio as lágrimas te aconselhei. Outras vezes até uma canção cantei, Lhe dizendo pra aprender a confiar. Precisa aprender a confiar. Foi assim que aconteceu contigo, Esperando o tempo da benção chegar. Coração batendo, aflito, Quantas vezes pensando em desacreditar. Mas Deus chegou no tempo certo, Trouxe o seu presente e fez acontecer. E mostrou mais uma vez o quanto ele ama a você. Você lembra quantas vezes se ajoelhou? Você lembra que às vezes até chorou? E em oração pediu pra Deus um grande amor, Que curasse as feridas, Que tirasse a dor. Você lembra quantas vezes te abracei? E em meio as lágrimas te aconselhei. Outras vezes até uma canção cantei, Lhe dizendo pra aprender a confiar. Agora vejo o cuidado de Deus. Ele cumpre tudo o que prometeu. Hoje estão no altar, Celebrando o amor que vem de Deus, Nosso Senhor. Você lembra quantas vezes se ajoelhou? Você lembra que às vezes até chorou? E em oração pediu pra Deus um grande amor, E curasse as feridas que tirasse a dor. Você lembra quantas vezes te abracei? E em meio as lágrimas te aconselhei. Outras vezes até uma canção cantei, E dizendo pra aprender a confiar. Precisa aprender a confiar. Precisa aprender a confiar. E em meio as afirma. Distically, eu vou deixar oar. Precisa aprender a confiar. Diziar aprender a confiar. Se tuar pra aprender a confiar. Se tuar pra aprender a confiar. Dizendo.